O Naim recuperou os cachorros, Nelson? Tá tudo bem? Recuperou, mas os cachorros... Olha, olha a alegria do cachorro e do Naim. São filhos. Em março deste ano, o cantor Naim foi preso após descumprir uma medida protetiva que sua ex-mulher tinha contra ele. A casa onde ficavam os cachorros do cantor foi um bem adquirido por ele e sua ex-esposa, com quem ele tem uma filha. E todos os dias Naim buscava os animais para passear, mesmo sabendo da medida protetiva, ia na casa. Com o descumprimento da decisão judicial, o cantor foi preso e o TV Fama deu a notícia com exclusividade aqui no programa. A partir daí, Andréa Andrade, atual esposa do cantor, começou uma luta para tentar tirar o marido da cadeia. Depois de uma semana, o cantor foi solto e com a decisão do desembargador de que ele teria que retirar os cachorros da casa e abrigá-los em um outro lugar. Com exclusividade para o TV Fama, Naim recebeu nossa equipe no novo lar dos bichinhos e em sua nova casa. Eu estou sendo recebida pela Andréa e por ele, lógico, olha ele lá dentro com os cachorros, parece uma criança, olha só. Gente, eu posso invadir a casa nova de todos. Obrigado ao TV Fama, de cara vou agradecer ao TV Fama. Finalmente, né? Poxa, pela força que o TV Fama me deu, nos deu. Deu para mim e a cachorrada e para a Andréa, né? E graças a Deus, muito obrigado a todo o Brasil que torceu, que assistiu o TV Fama, que mandou mensagem. Olha, estão todos comigo, juro para você. De ontem até hoje, eu já chorei muito de emoção, porque ficar sem os meus meninos estava muito difícil. Gente, dá uma olhadinha. Aqui a gente só está na parte da garagem, onde os cachorros ficam, brincam. Mas dá uma olhadinha lá em cima, vamos pedir para o nosso cinegrafista, o Benjamin, pegar, porque a casa é gigante. Ai, você está muito chique, gente. Vocês estão muito chiques aqui. Para receber o TV Fama. Não tem nenhuma festinha para a gente ver. Vai ter de inauguração? Claro que vai ter. Uma coisa que eu tenho que dizer é que eu peguei os cachorros muito maltratados, sério. Muito maltratados. Eu queria até comentar aqui, assim que a gente chegou, a gente sentiu que os cachorros não estão com cheiro. Aquele cheirinho gostoso que a gente, quando sai do pet shop, nada disso. O que aconteceu? Eles parece que não foram muito bem tratados na outra casa. É exatamente isso? Exatamente isso. Eu sempre dou banho neles de 20 em 20 dias. Esses cachorros já estão há mais de dois meses sem banho, cheios de nós. E foi lamentável. Mas agora, já nessa semana, a gente já tem banho marcado, tosa, muito nó, antipulga, essas coisas todas. Mas o mais importante é que estão todos, a família toda está reunida de novo. Teve algum problema na hora de retirar os cachorros da casa ou não? Foi tudo tranquilo? Não, não foi tranquilo não. Aí começou a gritar com a Andréia, dizendo umas bobagens lá. E como ela tem uma medida restritiva contra mim, ela também não poderia chegar perto de mim. Mas passou. Olha, estão aqui minhas crianças. Eu agradeço muito a todos, ao Brasil todo, que torceu, teve fama principalmente. Sempre. Essa semana mesmo, novamente, obrigado à TV Fama, obrigado a todo o Brasil que orou, que rezou, que fez uma corrente positiva. Deu certo. Deu certo. Obrigado, TV Fama. Obrigado, TV Fama. Obrigado.